Oi pessoal, boa noite para todo mundo. É um prazer ter vocês aqui hoje para mais uma live, a primeira desse CIMET, do curso de pedagogia EAD da FUMEC, com a temática alfabetização e letramento, práticas pedagógicas. Bom dia, nós vamos então hoje ter a DOCA, não dá para não falar DOCA, Alessandra Latalinsa, mais conhecida como DOCA, para discutir com a gente então sobre essas práticas de alfabetização e letramento no contexto da educação remota. Então, DOCA, seja bem-vinda, obrigada por estar aqui compartilhando conosco seus conhecimentos, suas vivências na educação. Antes da gente iniciar, então, eu já agradeci, mas eu quero contar um pouco da DOCA, né? A DOCA, além de pesquisadora, ela é também professora e nossa coordenadora no curso da FUMEC. Ela tem graduação em pedagogia, é doutora em educação pela UFMG, é coordenadora e gestora da educação infantil da Escola Balão Vermelho. Como eu disse, ela coordena o curso de EAD da FUMEC, participou como formadora, pesquisadora do Centro de Alfabetização Leitura e Escrita, o CEALI, da UFMG, e tantas outras coisas, né, DOCA? Então, eu quero te agradecer pela participação, te deixar à vontade, dizer para vocês que, se tiverem dúvidas, quiserem conhecer melhor o nosso curso de pedagogia, é só acessar a nossa página lá no site da FUMEC, e que, se vocês tiverem perguntas também, vocês podem colocar no chat, que, no final, a gente vai ter um tempo para essas perguntas. Aproveitar e também agradecer o pessoal que nos ajudou a estar aqui agora, né, com a comunicação, e a Tainan e a Eliane, que estão nos oferecendo a possibilidade dessa transmissão com a linguagem de sinais. Boa noite para todo mundo, e espero que vocês aproveitem. DOCA, obrigada, é toda a sua palavra. Obrigadinha, Crisley, vou ser sempre muito generosa, não sei, não sei, não sei, estou expandindo coisas, deve ter sido lá. Muito obrigada pela apresentação. Eliane, Tainá, tradução, a equipe aí dos bastidores. E eu também vou aproveitar para agradecer, no começo, porque pode ser que, no final, devido à empolgação, eu me esqueça. Eu agradeço ao coletivo, à pedagogia, que organiza esse webinar como uma atividade que integra o curso de pedagogia, pensada cuidadosamente para as alunas. Então, agradeço também às alunas aqui presentes. Agradeço às professoras do Balanço do Estreio. É uma super responsabilidade estar aqui, tanto pela coordenação da pedagogia, mas também pela coordenação da educação infantil do Balanço. Tudo que eu vou falar e mostrar aqui, com todas as suas possibilidades e limitações, foram construídas por essa equipe. Equipe de professoras, que atende crianças de um ano a seis. A Adri e a Marcinha, minhas companheiras de coordenação e psicóloga. Ao Monteiro, que nos ajuda com documentação pedagógica. E, em especial, as professoras de primeiro e segundo períodos. Paula, Ana Luísa, Lívia, Cíntia, Carol e Tuxa. Eu espero representá-las bem nesse relato. Falar de atividades relacionadas à alfabetização e ao leitamento, ou melhor, a cultura e escrita, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Não só falar, mas como trabalhar. E foi um dilema escolher o que trazer para dividir, em primeiro lugar, com as alunas do curso e também com as pessoas que se interessassem pela temática. Tinham dois caminhos. Um, escolher algumas poucas práticas e dissecar. Trazer concepções teóricas, analisar as intervenções, as respostas das crianças, etc. Um outro é trabalhar com repertório. Trazer uma série de atividades, de propostas, mas sem aprofundar em nenhuma delas. Então, passeando um pouco pelas milhares de lives que nós estamos aí sendo encharcadas, está um momento muito bom para a nossa formação, a maioria trata de concepção e menos de prática. Então, eu escolhi o segundo caminho. Eu montei um material vasto, concentrando em especial as propostas pelas professoras feitas nessas últimas duas semanas, começarei pelo letramento e terminarei, se eu conseguir, lá na parte do diagnóstico de alfabetização. Eu não vou aprofundar em concepção, porque não é essa a minha escolha neste momento, mas depois, junto às alunas, se vocês quiserem, nós poderemos fazer uma segunda etapa, debruçar sobre algumas atividades, enfim, olhar com mais calma e mais profundidade cada uma delas. Então, eu vou compartilhar com vocês o PowerPoint que eu preparei. É um PowerPoint que tem algum texto, e isso é intencional. O começo, para eu poder ler e me acalmar, entrar no clima dessa apresentação, que é sempre um pontinho de tensão, mas também mostrar o quanto as professoras da educação infantil, que estão realizando trabalhos de modo remoto, estão escrevendo. O povo está escrevendo muito e aprendendo muito com essa escrita, que é uma escrita que é para a criança, para as famílias e para elas mesmas. Só que ganha muito, né, gente? É diferente de escrever num relatório de circulação interna. Então, por isso, eu trago também alguns textos produzidos pelas professoras. Então, vamos lá. Todo mundo que trabalha na educação infantil, em algum momento, ou esteve, ou está, às voltas com perguntas desse tipo. Todo trabalho de leitura e escrita na educação infantil é uma antecipação de práticas do ensino fundamental? Trabalhar a leitura e a escrita na educação infantil é uma oposição ao brincar? O que as crianças da educação infantil podem aprender sobre leitura e escrita? Essas são questões que não se calam no nosso dia a dia. Agora, com uma adicional. Como realizar esse trabalho no contexto da educação remota, preservando a concepção que temos sobre linguagem escrita, criança e a sua educação. Bem, a organização, a concepção teórica, eu escolhi algumas obras que são essas, que estão por trás das práticas que eu vou contar aqui. E os últimos são esses dois materiais da coleção Leitura e Escrita para a Primeira Infância, que é um projeto maravilhoso, que já fizemos a formação de um grupo grande aqui da Prefeitura de Belo Horizonte, e estamos com a expectativa de continuar essa formação. Bem, o que é isso, então, né? Trabalhar a linguagem escrita na educação infantil? É permitir que as crianças tenham acesso à escrita, participem de atos de leitura, de contexto rico e funcional de uso da linguagem escrita, que são momentos especiais de inserção na cultura escrita. E isso não é antecipar práticas do ensino fundamental. É permitir que acessem a escrita como objeto cultural, que participem de situações com diversos tipos de objetos sociais nos quais a escrita circula e se concretiza. São objetos que têm nomes distintos, cumprem diferentes propósitos, circulam em variados suportes, têm características particulares e são produzidos por variados grupos sociais. E é nesse contexto de inserção na cultura escrita que as crianças reconhecem a importância da própria escrita e veem, portanto, motivo para compreendê-la. Ou seja, o contexto de uso da leitura e da escrita que produzimos na escola e que está alinhado aos que estão fora da escola, acabam justificando para as crianças o esforço e o empenho dela na compreensão do sistema de escrita. Elas desejam aprender a ler e escrever para entrar nesse universo do qual elas fazem parte. E aí, nesse sentido, eu cito nossa colega Mônica, que no final do texto dela, um texto produzido para o MEC, tem o seguinte trecho. Há que se ressaltar que não é na educação infantil que a criança inicia sua alfabetização. Esse processo se inicia fora das instituições escolares e, muitas vezes, antecede a entrada da criança nela. Também, não é nessa etapa educativa que a alfabetização se completará. A educação infantil tem como principal contribuição para esse processo fazer com que a criança se interesse pela leitura e pela escrita, fazer com que ela deseja aprender a ler e escrever e fazer com que ela acredite que é capaz de fazer. Então, é nesse espírito que eu situo o relato a seguir. Então, não teria jeito de iniciar de outra maneira que não pela literatura. E do trabalho de literatura, eu escolhi quatro. Leitura de história, um autor, três histórias, animação, animações de versões de contos clássicos e projeto reescrita. As professoras leram vários livros para as crianças e leem todos os dias nesse contexto de educação remota. E uma das estratégias é escolher histórias a partir de temáticas. Foram variadas. Essa que eu estou mostrando para vocês, o que as professoras escolheram foi livros ilustrados em preto e branco. Para isso, elegeram as obras Pedro e Lua, de Odilon, Uniforme, de Tino Freitas, Lua Cheia, de Antony Guilopé. E daí, para ajudar as famílias e as crianças, as professoras incluem um ou para saber mais ou orientação para as famílias. Neste caso, no mundo da ilustração, muitos acham que o ilustrador é um artista plástico. Eu discordo. O ilustrador é um escritor. Só que o seu instrumento de escrever é o desenho. O ilustrador é um escritor de imagens. É uma fala de Odilon Moraes, autor de A Princesinha Medrosa, Pedro e Lua, que inclusive fez parte dessa atividade. Esse texto que vocês estão vendo está no cléssero das turmas de crianças de segundo período. E essas são as três professoras. A primeira, a Tuxa, a Carol e a Cítia. Então, neste dia, o tema, ilustração preto e branco. E elas leem os textos para as crianças em vídeo e disponibilizam no cléssero, chamando a atenção para determinados elementos que juntas elas elencam. Elas discutem primeiro a obra antes de ler para as crianças. Uma coisa que as crianças estão adorando é a guarda, que é um elemento colocado no início do texto, antes mesmo da escrita, que é como se relançasse o leitor para dentro da história. Então, ali na mão da Tuxa, na segunda foto, tem a lua, que é um elemento muito importante ao longo da história. E assim por diante. A outra proposta é um autor... Não. Isso. Um autor, três histórias. Esse é um projeto também que é desenvolvido com as crianças toda sexta-feira. As professoras encaminham para casa três histórias de um mesmo autor. E no texto que vai para as crianças, uma apresentação, uma sedução. Então, neste caso, sabiam que até as princesas soltam pum? Vocês já se perguntaram? Papai, todos os animais soltam pum? Então, estão achando essa conversa estranha? E daí, então, elas trazem o Willam Brennan, falam um pouquinho dele, contam que ele é o autor homenageado, levantam alguns livros que foram lidos para as crianças e outros que fazem parte da biblioteca de classe, e indicam os que elas lerão. Então, conversa para pai dormir, mamãe é um lobo e cicatriz. também disponibilizam um link para conhecer mais sobre o autor. Além disso, a cada livro lido, no vídeo, a professora apresenta também algum detalhe da biografia do autor. Isso acontece com muita diversidade. Então, quais foram os autores homenageados até o momento? Anthony Brown, Ruth Rocha, André Neves, Aldeud, Ângela Lago, Odilon Moraes, Milton Célio, Tatiana Belinque, Ricardo Azevedo, Júlia Donaldson e Lambrena, e Ronaldo Simões Coelho. Então, o acervo que as professoras disponibilizam para as crianças é mais ou menos assim. Ricardo Azevedo, no caso do Ricardo, elas leram três contos de uma mesma obra. Essa foto de vídeo, ele é um fragmento da professora trazendo mais elementos sobre o autor antes ou depois de ler o conto. Aqui sobre Ângela Lago e as três obras escolhidas. Outro ponto que eu disse que apresentaria são as animações construídas pelas crianças do segundo período. Há anos a gente faz isso e cada ano ela se renova. O que se trata? É um projeto de reescrita que as crianças estudam versões de uma mesma história, constroem a própria versão e publicam o livro com essa escrita. E de um tempo para cá, na Giroletras, que é uma feira literária da escola, apresentamos uma animação. Então, essas imagens diz respeito à animação feita a partir da versão das crianças de Jó e Maria. Aqui de Rapunzel, é um trabalho muito apoiado no ateliê, nas possibilidades de ilustração, na pesquisa de imagem, enfim. Aqui, no outro estilo, né, Chapeuzinho Vermelho, com essa discussão de profundidade. e Caixinhos de Ouro, que é uma das histórias que está sendo reescrita por uma das turmas este ano, remotamente. Então, nesse projeto, aqui tem só alguns elementos, o roteiro da reescrita que é construído com as crianças, ler e escutar contos clássicos, escolher a história, elaborar o roteiro, enfim. ao lado, duas imagens de um jogo que a gente chama de detetive das palavras. A professora lê a história e as crianças vão tentando identificar elementos que ajudam a entender como que foi a opção do autor daquela versão contar sobre o ambiente, sobre personagens, sobre as características desses personagens e uma coisa que chama palavras chiques e elegantes. Então, a professora leu a versão construída pelas próprias crianças em anos anteriores, leu outra versão como Ana Maria Machado e por aí vai. No último encontro síncrono que a professora estava lendo a história da Chapeuzinho Vermelho, ela falou, ah, então, foi a parte que a Chapeuzinho estava entrando na floresta. E aí, quando a criança identifica uma palavra chique ou elegante, ela levanta a mão. foi lá, o menino levantou a mão, a Cíntia, a professora, falou assim, qual é a palavra que você achou que é chique e elegante? Aí, ele falou, bioma. Aí, a gente falou assim, bioma? Mas apareceu esse texto na história? Essa palavra na história? Aí, ele falou assim, não apareceu não, mas floresta é um tipo de bioma e é chique e elegante. Então, esse tipo de originalidade acontece, essa mesma criança, quando falou da vovó, levantou o dedo, a Cíntia, o que foi? Qual palavra que você achou bacana? Aí, ele falou, idosa. Aí, a Cíntia, mais uma vez, eu li a palavra idosa, tem aqui na versão e falou o autor. E aí, ele falou assim, não, mas chamar a pessoa velha de idosa é muito educado. aí a Cíntia sabe que eu disse, ah, eu estou entendendo. Você está procurando por palavras que combinam com essas e podem deixar o nosso texto mais chique e elegante. Então, eu vou anotar aqui e passo a mão num papel e anoto, enfim. Então, são algumas, né, possibilidades originais das crianças que nos encantam. As professoras também retomaram como que é esse projeto e os projetos que são desenvolvidos lá na educação infantil. Um dos suportes que acompanham o projeto é o mural. O mural da sala, ele revela a cultura daquela sala. E agora, nessa educação remota? Como é que nós vamos fazer? Daí, a professora, as professoras, né, porque é um projeto sempre coletivo, propuseram as crianças a construírem um mural e disseram que construíram um mural também lá no classroom. Então, essa parte aí, esse tópico, reescrita, caixinhos de ouro. O que tem dentro dele são as imagens, essas imagens aqui, por exemplo, estão todas ali escaneadas caso as famílias topem o desafio junto às crianças de construir um mural. Nesse projeto, então, entra aí de forma muito importante a questão da ilustração. Vamos fazer um livro ilustrado, um livro que tem ilustração, um livro com mais ilustrações do que texto, que tipo de ilustração? E a nossa animação? Como que ela será feita? Então, a professora Valéria, que é a nossa atelierista, traz um repertório aí para nutrir as crianças nessa conversa, né, os vários tipos de florestas, formas de desenhar e representar os personagens e mais uma vez traz para o diálogo os desenhos infantis feitos em anos anteriores. Aqui eu vou passar, é um agradecimento de uma família que nos encantou. Tuxa, estou encantada com as etapas da proposta da reescrita. E graças a Deus, mentira, e graças a esse novo normal, a Deus e a gente, estamos acompanhando em tempo real o movimento das crianças e a sua condução magistral. Parabéns. Essa proposta de reescrita é tão fascinante que renderia teses de doutorado. Você, Doca, e todos da equipe estão de parabéns por manterem esse projeto de pé, mesmo com tantos desafios. Obrigada, Lu. Esse tipo de... Deixa eu te atrapalhar só um pouquinho. Ah, não, você parou de compartilhar, né, porque não estava ampliado, sabe? Aí eu ia te falar para ver se a tela estava estendida. E agora, Cris, eu não estou enxergando vocês e eu não consigo ver o que vocês... Agora está bom, está bom. Não estava ampliado antes, não? A última que você leu, não. Pelo menos a gente viu uma frase, mas como você leu, eu... Cris, a ideia desse relato não é que as alunas e quem estiver assistindo consigam ver tudo, porque isso seria impossível, mas é um material que vai ficar gravado e disponível. Então, quem quiser ir ao site da FUMEC, no YouTube, buscar essa apresentação, vai poder olhar imagem por imagem, recuperar o que as professoras escreveram, observar as possibilidades e as limitações, e nós podemos continuar o diálogo em outro momento. Você vai... E ampliar as possibilidades, né, Dó? E aí você vai me ajudando com o tempo, viu, Crislin? Vou deixar. Ai, meu Deus, essa parte é difícil. Vai lá. Gente, e essa história, desse diálogo com a família, que antes deixava a criança na porta da escola, agora nós é que entramos nas casas, isso fez com que as famílias acompanhassem mais e mais intensamente as nossas propostas, mas também o envolvimento dos filhos e dos filhos das outras famílias. Então, isso trouxe um novo contexto que nós estamos aprendendo a lidar com ele, vendo sempre possibilidades, mas tendo que enxergar com cuidado, com carinho, esse novo jeito de ver, porque tem trazido trazido indagações que a gente ainda não tinha enfrentado, né, mas também incentivos como esse, que a Tuxa muito bem merece. E aqui um mapa das histórias que foram lidas para as crianças nesse segundo semestre, desde junho. Então, de junho para cá, todos esses títulos foram mandados para as crianças em alguma medida. Ou por vídeo, vídeo com a professora lendo, vídeo com as imagens, contando ao modo delas, por meio de links. E as famílias também valorizam muito a literatura. E daí, algumas pediram que a gente enviasse para casa listas dos livros da biblioteca para que eles pudessem, quem sabe, incrementar a biblioteca de classe. Daí, a professora escreveu um recadinho e contou um pouco sobre critérios de seleção de livros, indicando a qualidade textual, a qualidade gráfica, a qualidade temática. E nas listas, nós agrupamos em contos clássicos, contos modernos, poesia, parlendas, provas e adivinhas e livros de imagem. Ou livros de imagem. Bom, isso foi para casa, está no Classroom, e foi com brevidade um pouquinho do trabalho de literatura que as professoras vêm realizando aí remotamente. Passando para um outro tópico, que é a organização do cotidiano. O que de letramento, o que de funções e uso da leitura e da escrita nesse ambiente remoto nós estamos tentando potencializar? Então, a questão da rotina, do calendário, jogos, brinquedos e brincadeiras e um diálogo com a cidade e espaços formativos. Então, inicialmente, as crianças começam na escola registrando a rotina no quadro. No ambiente remoto, nós mandamos essa rotina coloridinha, que tem desenhos coletivos para representar cada atividade. Mais recente, tem umas, talvez, umas quatro semanas, nós temos encaminhado também essa rotina aqui, que é a mesma dessa, só que sem ilustração, de modo que as famílias, junto das crianças, possam escolher nesse cardápio aquelas que elas vão realizar e, se der, realizar outras. Claro que a gente gostaria que realizassem todas, mas, para algumas famílias, isso é impossível. Mas, eu acho que a gente pode implicar as crianças nessa escolha também, ao invés de ficar só na mão do adulto. Então, esse é um instrumento com essa expectativa. A questão da construção do calendário. Mandamos um vídeo e esse material para casa, esse exemplo, o material, não, o exemplo. Contamos para as crianças, né, da proposta de construir um calendário como a gente faz na escola, indicamos os materiais, sugerimos o processo, a professora também mandou em vídeo ela construindo o calendário para a casa dela. Naquele tópico que eu contei para vocês, orientação para os pais, é uma... a nossa intenção é dar dica para os pais, é orientar os pais em como construir esse material junto das crianças. O que é que nós estamos recebendo? Que demanda que nós estamos recebendo? As famílias dizendo que elas gostariam de ajudar mais e não sabem como. Ou, dizendo, eu não sou professora, eu sou a mãe, certamente. E nós gostaríamos que elas participassem desse processo como mãe. Só que nós também contamos um pouco para elas, para elas, para mãe, pai ou adulto que acompanha a criança, o que mais eles podem fazer para potencializar a formação das crianças. Então, nesse caso, a ideia de colocar número de dia de semana de uma cor e final de semana de outro, fazer marcações, desenhos em datas importantes para a família, aniversário, ou uma coisa diferente que vai acontecer, enfim. E também dizer para o adulto que se a criança não quiser escrever os números, ele pode escrever para a criança. Se as crianças começarem a escrever e ficarem cansadas, pode terminar um outro momento, ou o próprio adulto pode terminar. Pode oferecer para as crianças o modelo do traçado dos números para elas copiarem. Então, são dicas para contribuir para a formação das crianças por meio daquelas pessoas que estão do outro lado encaminhando as atividades. Aqui, uma criança mostrando, a mãe postou no Clastron essa foto, mostrando o calendário que construiu, a rotina colorida e a rotina que ela ilustrou. Passando agora um pouco para brinquedos. As professoras do segundo período propuseram, chamando a atenção para esse momento de muito vento, os brinquedos que utilizam da força do vento e do ar para funcionar. Então, elas sugeriram a construção de alguns brinquedos e foram semana a semana disponibilizando para as crianças tutoriais para elas construírem e acompanhando. Então, prepara um PowerPoint, mostra a diversidade, envia texto instrucional, o texto instrucional casado com a imagem, que é uma coisa super bacana para as crianças da cidade. Então, o tipo de texto instrucional é esse, que vem o passo a passo e também as imagens, que as crianças têm que ler o texto verbal e o não verbal para construírem seus brinquedos. E também dentro de uma diversidade, então, alimentam as crianças com essas instruções, mas dentro de um livro que também traz outros elementos, a partir de diferentes imagens e nessa proposta também entrou a professora de inglês ensinando a fazer um brinquedo com as orientações em inglês com o apoio do passo a passo em ilustração. Foi uma situação também bastante rica de integração do inglês junto a essa proposta. Doca, como eu estou com a parte chata só para te situar, 18h40, Nós temos mais duas horas? Nós temos mais quatro, síntese, muito mais. Então, eu vou rapidinho para chegar na alfabetização. Aqui é a professora de primeiro período, Ana Luísa, ensinando a construir um dado de um a três. Ela problematiza que normalmente o dado vai de um a seis e ela ensina de um a três, dizendo que a gente pode escolher os números que quiser para colocar no dado. Só que, olha o detalhe, no vídeo que ela fez, ela incluiu um vídeo encaminhado pela criança, pela família da criança de primeiro período da outra turma, que também arranjou um jeito interessante de fazer dado. Então, assim, essa troca entre crianças da própria turma, mas também de outras turmas e de turmas de anos anteriores. A construção, então, da trilha para usar o dado e aí disparou, gente, uma série de trilhas. A trilha do Bento com o tema de festa junina, que aí a professora postou e os outros colegas também embarcaram nessa conversa. Aqui, essas crianças primeiro fizeram um rascunho para ver se ia dar certo e depois é que passaram a limpa e construíram o jogo delas. Aqui, a proposta foi entrar no site do MASP e no Instagram que a cada semana, segunda-feira, eles propõem uma obra para ser desenhada, para fazer parte apreciada e discutida pelas crianças junto às famílias. Então, a família da Bárbara topou o desafio colocado pelas professoras do segundo período, a criança fez o desenho, a mãe mandou para o MASP que foi escolhido e a criança ganhou um ano de entrada grátis no museu, enfim. Então, são formas de trazer a cidade para dentro de casa e de fazer a criança também ir à cidade de alguma maneira. Tem muitos recursos para isso. Daí, então, eu vou fazer a opção de não relatar os projetos, deixar isso para outro momento para chegar na alfabetização. Sabia que não ia dar certo esse tanto de slide, mas eu não dei conta. é muita coisa, é muita coisa para a gente compartilhar. É muita vontade de socializar e daí aconteceu, mas vamos que vamos. Ô, Crisley. Estou olhando aqui. Está ampla? Está, está sim. Então, agora, eu vou ligar uma segunda aqui, gente, passar uma segunda para as atividades de alfabetização, mas eu acho que deu uma noção da riqueza, dos contextos de uso da leitura e da escrita que nós estamos propondo às crianças. Deu sim, toca. Tem muitos comentários aqui, depois eu vou te falar, mas está dando sim, o pessoal está gostando muito. Sim, dos projetos fica para uma próxima hora porque daí, gente, eu sou tão encantada que era capaz de eu não sair daqui nunca mais. Bora para as atividades de alfabetização. Eu fiz uma listinha aqui, foca, caldeirão da bruxa, jogo do professor, palavra intrusa, palavras malucas, lista temática, caça-objetos, construção da cartela, dados sonoros, caça-rimas, palavra dentro de palavras, batalha de palavras, trinca mágica, quem escreve sou eu. Tem tudo isso aqui nesse palafonte que o objetivo é repertoriar, não é discutir cada um deles. Bom, uma coisa importante que nós fizemos, e isso não foi no começo, foi oferecer para as crianças um material que desse apoio para as escritas delas, para as reflexões sobre o sistema de escrita. Assim como tem sala, tem a lista de ajudantes, tem o alfabeto, tem os números, enfim. E é comum as crianças falarem, tem aqui uma citação, Carol, o nome da raiz ajuda a escrever raposa, começa com o mesmo pedaço. Então, dentro desse contexto, a gente percebe que oferecer às crianças esse apoio poderia ser uma boa ideia. daí tem essas atividades comuns em que, e eu sei que muita gente faz isso, em que a gente vem envolvendo as crianças, fazendo perguntas ajustadas às hipóteses que elas têm sobre o sistema de escrita, e fazer isso rodar, né, nos subgrupos em que nós estamos trabalhando sincronamente. Então, aqui o destaque vai para maracujá, e depois que a professora escreveu o rá, a criança falou rá é igual da raíça. E aí, então, essa questão do som no começo, no meio, enfim. Aqui, uma lista que a professora pediu para as crianças fazerem antes do encontro síncrono, que é será o que que os lobos comem? E aí, as crianças fizeram uma lista, as coisas mais diversas, meninos fazendo pesquisa, e trazendo elementos que nem a própria professora imaginou. Enquanto as crianças liam para a professora, a professora ia fazendo essa lista no quadro e destacando elementos. Então, essas escritas de listas com desafios diferentes. E aí, a orientação para os pais. É muito importante orientar os pais, porque eles não fazem ideia de psicogênese escrita, eles não precisam saber disso, não é o ofício deles. esse é o nosso ofício. Mas, nesse contexto remoto, gente, nós estamos vivendo desafios até então não vividos, né? A professora também oferece as regras a todas essas atividades pessoal. Nós incluímos objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e campo de experiência. aqui uma brincadeira que a professora coloca dentro de um saco vários objetos escolares, por exemplo, e vai tirando uma unha e as crianças ou precisam de pensar outras palavras que começam igual e procurar pela casa, isso é em relação ao caço-objetos, ou pensar outras palavras que começam igual e a professora vai escrevendo no quadro e problematizando. E daí, nós observamos aqui um exemplo que é muito comum das crianças saírem da análise fonológica para uma análise mais semântica, né? Então, papel, papai, aí vem a criança e fala mamãe. Então, conversar com as crianças sobre isso ajuda a perceber qual é o esforço, onde está o foco da reflexão ali. E aí, as professoras, tal como fizeram o tópico reescrita, fizeram também lá no Classroom o tópico jogos com letras. E tem os jogos com letras e jogos com números. E todos os jogos, as imagens, as matrizes, o que as crianças produziram, ficam aqui nesse tópico no Classroom. Mais uma vez, a gente explica qual é a intenção desse conjunto de atividades. Os pais têm nos agradecido bastante em relação à oferta de atividades, porque eles não sabem muito o que fazer, né? E na medida em que a gente constrói esse acervo com as crianças, antes de colocar no Classroom, eles têm condição de acompanhar as intervenções das professoras, de verem as reações das crianças, as suas preferências. então é com essa intenção. E aqui a gente discute um pouco, apresenta um pouco para os pais, e isso acontece em todas as atividades, nossos objetivos em relação à alfabetização. Eu trago para vocês um material muito bacaninha, elaborado pelo pessoal de Pernambuco, lá, pela equipe do Arthur, enfim, que é um material que quase todas as escolas públicas do primeiro ciclo têm. A gente chama carinhosamente de caixa amarela. E as professoras que trabalham no balão, que também trabalham em escola pública, conhecem esse material. E nós utilizamos os jogos dessa caixa como referência para as imagens que estão a seguir. E daí a gente dá o devido crédito, por quê? Porque cada jogo daqui para frente tem um vídeo ensinando a construção da cartela para depois jogar junto nos encontros síncronos. Então, a construção da cartela, a professora Cíntia mostrando os materiais, fazendo o traçado, as imagens que fariam parte da cartela e depois a cartela pronta. Todo esse passo a passo instrucional em vídeo explicando para que as famílias também construam com as crianças. É importantíssimo, de fato, o vínculo e o investimento das famílias nesse sentido e a gente sabe que essa não é a realidade de todas as crianças. Aqui, a criança mostrando para a professora que ela fez um registro de palavras que combinam com essas da cartela e feliz da vida mostrando essa ação. Aqui, um jogo que chama Dado Sonoro é o seguinte, com a mesma cartela construída, a professora com dois dados, um de um a três, o outro de um a seis, joga, vê qual foi o número. Então, se a soma foi o cinco e o cinco é sapato, a criança fala uma palavra, a professora pode falar do começo, o desafio daquele jogo pode ser que comece igual ou que rima. E aí, cada criança recebe, por exemplo, nove pecinhas, isso vai variar, e na medida em que elas vão falando as palavras que começam como essas ou terminam, vão marcando com as pecinhas. e daí ganha quem terminar com as pecinhas primeiro. Nesse caso aí, uma outra possibilidade é ir registrando as palavras. É muito importante, a gente acha que é importante, as palavras analisadas fonologicamente pelas crianças e ditadas à professora serem grafadas para as crianças irem observando o que é que permanece. Qual é essa estabilidade da escrita que se é sá, vai se é sá em todas as palavras e se eu mudar o a vira outra. Esse outro jogo é o caça-rima, com a mesma tabela, a professora selecionou outras gravuras, no vídeo ela mostra cada uma que são essas aqui do lado, e aí as crianças vão identificando, rainha, a rainha rima com qual palavra? Galinha, e a cada uma que ela mostra, como balão que está na mão dela, a criança do outro lado da tela levanta a mão e fala qual que é. E assim, uma a uma, e vale extrapolar isso. Lembrou? Balão, mamão? Alguém conhece outra? E assim, as famílias depois passam também a brincar com um pouco mais de independência e produzindo outras cartinhas que começam igual ou que rimam. aqui já é um outro jogo que é palavra dentro de palavra, todos inspirados naquela caixa amarela. A professora Cíntia, com a mesma cartela, mas aqui feita do modo dela, constrói outras figuras que estão dentro das, o nome dessas figuras estão dentro dos nomes das figuras da cartela. então, olho com, aqui de baixo não estou enxergando, aí tem alho dentro de baralho, vela dentro de fivela, cano dentro de tucano, e assim vai. Sempre ao final, quando as crianças aprendem o jogo, pensando outras possibilidades. aqui, batalha de palavras, como se fosse batalha de baralho, que a gente joga muito, mas aqui, a professora tira uma carta para ela e uma carta para a criança que está lá do outro lado, e ela vai contar quantas partes tem a palavra. Então, janela, malabarista, e aí, a palavra maior, a que tem mais pedaço, o jogador é que rapa. rapa. Crisley, você quer falar comigo? Não, pode continuar, porque eu tenho muita coisa para a gente dialogar, mas eu vou esperar no final, dez para sete, tá bom? A hora que for, você me fala, viu? Porque eu estou aqui quase passando a terceira. Não é, mas eu não dou conta de parar, assim, acho que dá uns cinco, no máximo, dez minutos, Pode ser demais, é você que manda. Eu estou cumprindo o meu objetivo de trazer repertório. Ótimo, eu estou anotando tudo aqui para te passar. Estou vendo que eu não estou aprofundando em nada, mas estou tentando não fazer efeito para fazer junto ao trabalho das professoras. Ô, Doca, mas eu entendo que a ideia nesse momento é isso mesmo, é a gente diversificar o máximo possível para as pessoas poderem refletir sobre as possibilidades, né, nos diferentes espaços de atuação, e quando eu falo diferentes espaços, seja a rede privada, a rede pública, né, e está ótimo. Eu tenho uma convicção, o jogo sozinho, ele é muito pobre. Se o jogo sozinho, alfabetizado, e o contexto da leitura escrita fosse suficiente para as crianças avançarem, progredirem no seu letramento, não precisava de professoras. Não precisaria da gente, verdade. Eu até coloquei aqui, né, a mediação, ela é fundamental, e é o que a gente mais tem sentido, que tem deixado pais e professores angustiados, né, Dona? Sigo aqui no meu, na minha listona. Ué, então vai, fecha aí, que aí a gente conversa, eu te passo tudo que está rolando aqui no chat. Aqui já são as crianças por si só construindo as suas palavras, fazendo registro de jogo, e nós temos incentivado as famílias, na medida em que a criança manifesta esse interesse, que elas retomem, que elas joguem com as crianças, que elas escolham os jogos junto das crianças e também aqueles selecionados pelas professoras. Então, esse tipo de atividade, que a gente está chamando de jogos com letras, acontecem duas vezes por semana, não, uma vez por semana, a criança escolhe jogos com letras e jogos com números. Em um dos encontros, nós temos quatro encontros online, em um dos encontros, a professora joga junto e joga o mesmo jogo algumas vezes, porque não é só diversificar, é ir redescrevendo e dando oportunidade das crianças e checando a hipótese, contrastando, sendo instigada pelas perguntas da professora e pelo próprio material, sendo checada, na medida em que os outros colegas que estão no mesmo encontro, sim, respondem com outros elementos, né, e a professora fazendo circular tudo isso. Aqui, trinca mágica, que tem o baralho, as cartas são essas aqui, o vídeo, a professora construindo o jogo, ensinando a jogar, no monte do meio, as crianças pegam três cartas e aí tem que fazer trinca mágica. A cada jogada, ela pode pegar mais uma carta e ir tentando fazer a trinca de palavras que rimam e quem fizer a trinca primeiro ganha e joga e joga e joga e joga, E a multiplicidade de registros que as crianças têm feito a partir das nossas propostas. Então, neste primeiro Luísa, que construiu, escreveu lá, fez os fantoches e constrói uma narrativa da história cheia de elementos inusitados, enfim. Aqui ao lado, a criança construiu a rotina, mas a rotina da casa, o que acontece no dia a dia da casa dela. Essa outra, que trouxe um livro para ler para a professora. Aqui, os registros dos jogos, tanto as listas quanto jogos, que a gente, jogos com números, quantos tem, descubra o número e por aí vai. Os quadros que elas construíram para os jogos que eu acabei de relatar, as rotinas, enfim. Outras possibilidades aí de registros, de listas, de desenhos, de uso da leitura e da escrita por escolha própria, por desejo de realizar essas tarefas e investir tudo o que tem para conquistar o sistema de escrita, porque vira objeto de desejo. O Chrisley, tem aqui um pouquinho de diagnóstico, mas eu não vou entrar no diagnóstico, não, que aí foi toda uma coisa à parte que eu acho que não vale a pena falar assim a toque de caixa. Tá bom. Odoca, quero te agradecer, foi ótimo, muitos elogios por aqui, tá? Muita gente mandando, que tá ótimo, que contribuíram muito muito às suas atividades e aí eu fiz um tanto de comentários que eu também vou tentar reduzir para ser breve, emendando com algumas perguntas. Então, pessoal, eu não vou dizer nome de quem perguntou, porque aí eu articulei para ficar em uma pergunta só algumas, tá bom? Primeira coisa é uma resposta, né? Alguém perguntou sobre direitos autorais dos livros, quando a Doca traz isso, é porque cada aluno está com o seu livro, né? Então, a gente tem atualmente alguns livros que são de acervo público, não sei bem, não é bem esse o tema, mas assim, a gente ter cuidado de fato para utilizar os livros que a gente pode, né? De alguma maneira propagar. No caso dela, não é isso, Doca? Os meninos tinham um livro, já tinham uma mediação com o livro presente para os meninos. E alguns, eles não tinham, as professoras estão lendo, nós estamos aí acompanhando essa questão dos direitos autorais, é uma questão complexa, mas essa é uma divulgação restrita, não é uma divulgação, não está no Instagram, não está no YouTube, não está na rede, né? É assim, com essa limitação, não é uma coisa que a gente está disponibilizando, está disponibilizando, né? Não. Tá. Outra coisa, eu estou indo primeiro para as práticas, assim, para depois a gente ir para o pedagógico em si, se é que eu posso falar, assim, é outra coisa, pessoal, é que todo mundo está perguntando, vai ficar gravado, tá? É o certificado é por meio do endereço que foi mandado para vocês, para vocês preencherem no Forms, e ele chega por e-mail, tá? Então, vamos lá. Antes da gente passar para a alfabetização e letramento em si, eu anotei uma coisa que você falou o tempo inteiro, de alguma maneira, que é a importância da orientação aos pais, né, Doca? Nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa estabelecer essa parceria com as famílias, porque, como você mesma disse, quem tem esse conhecimento pedagógico somos nós, mas de que maneira a gente pode criar estratégias para que os pais também possam nos ajudar, sem levar para eles essa responsabilidade, mas de forma que eles se apropriem de alguma maneira dos processos para que possa fazer sentido para as crianças, né? Então, eu penso que qualquer proposta nesse contexto que a gente está vivendo de ensino remoto, ela precisa necessariamente ser pensada junto às famílias, né? Que família que eu tenho, e aí eu não estou dizendo só do privado, estou trazendo para o público também, é que família que eu tenho, conhecendo esse contexto, essa comunidade, que tipo de proposta é possível se pensar? E eu tenho dito muito assim, pensando o máximo possível na autonomia da criança, ou seja, com o mínimo possível de intervenção dessas famílias, né? E aí, eu falei que são duas coisas que eu fico louca porque eu amo que você começa com a literatura, e eu falo, não tem como a gente não conversar, né? E aí, de alguma maneira, você traz o desejo, né? Eu sempre falo assim que se não houver afeto, não há aprendizagem, e a literatura é esse lugar da sedução que vai trazer esse menino para o processo e para ele pensar, para ele refletir sobre todas essas habilidades e todas essas questões que envolvem, né? O processo de aprender a ler e a escrever. Se me permite, pode ficar à vontade. Mais do que nunca, na minha opinião, a literatura foi tão importante para essas crianças. ou, gente, essas crianças que estão sofrendo tantas limitações, poder ter uma literatura de qualidade diária, uma janela para um suspiro, possibilitar sair daquele espaço que está sendo conformado de determinada maneira e criar chances para simbolização, para lidar com os sentimentos, para poder lidar com isso a maneira dela e não apenas pela versão daquele contexto em que ela está inserida e muitas vezes solida de coisas que eram importantes das interações, dos espaços da brincadeira, os grupos de crianças que, né? Muitas vezes, as famílias têm uma, duas, no máximo, três crianças. E eu vou continuar e você vai me cortando também, nós vamos conversando. Só uma observação, gente, porque às vezes a gente pensa, mas e os meninos que, do público, né? Que não estão tendo aula online, como é o caso. A gente tem muitas obras de domínio público, né? E que as pessoas liberam o acesso, inclusive, e que a gente pode de alguma maneira, cada escola, né? Está com a autonomia de se organizar de um jeito, no contexto público, mas que a gente pode de alguma maneira se apropriar dela, né? E eu estou falando disso com muita propriedade, porque eu esqueci de falar no início o meu nome, quem eu sou, né? Mas, vou falar agora, Crisley, né? E eu sou professora da FUMEC, mas sou também professora da Rede Municipal de Ensino. Então, à medida que você ia falando, eu como professora da Educação Básica também ia falando, olha, isso é possível lá na minha turma, ainda que a distância do jeito que a gente tem feito, né? E uma característica muito bacana, inclusive, da sua fala foi essa, a gente conseguir, apesar de você mostrar o tempo inteiro eles em contato com a professora, a gente conseguir pensar estratégias para essas crianças do ensino público, apesar da gente não estar diariamente em contato com eles, né? E algumas maneiras, e em alguns momentos, inclusive, algumas escolas, nem tendo esse contato do verbo, mas criando estratégias de verbo. Porque, no começo, nossa comunicação era toda por e-mail, foi um enorme desafio passar para o Classroom, que também é uma plataforma, se eu não me engano, gratuita, enfim, as professoras voltaram de férias, no dia 1º de junho, elas pisaram na escola virtual, e nós trouxemos essa novidade. Eu achei que não ia sobrar nenhuma para poder me acompanhar na conversa. em uma semana, tudo rodando. Com problemas? Fato. Mas com muita aprendizagem e muita acolhida das famílias, perceber... Eu ia te perguntar, que retorno que as famílias têm dado dessas aulas, do processo de alfabetização, nesse contexto remoto? Não está fácil, não, Crisley, porque entre o que a gente oferece e a percepção do outro, tem uma distância. E tem uma ideia de que se o menino não aprendeu o pacote de conteúdo que a família tinha uma expectativa, é um ano perdido. Então, construir novas referências tem sido um grande desafio, mas estamos conquistando. Já fizemos reunião geral de pais, reunião por idade, reunião em subgrupos para discutir essa temática, Crisley, e tentando abraçar e, ao mesmo tempo, ampliar, abraçar o que eles nos trazem e ampliar possibilidades para eles pensarem também outros elementos que não aqueles que faziam parte de uma expectativa prévia fora da escola. É um construir junto o tempo inteiro, né, Doc? E a sensibilidade, nesse momento, é fundamental, tanto da gente, enquanto educador, para essas famílias, porque é isso que você falou, a gente tem vivido dias, né, assim, cada dia, os sentimentos oscilam, a gente não sabe o dia de amanhã, e essas famílias também reconhecendo o quanto as escolas têm se esforçado para oferecer educação de qualidade no modelo de ensino que também não era o nosso, que a gente não estava acostumado, né? Então, a gente tem diferentes direções e não tem o tempo para uma e a outra, tudo junto e misturado, e misturando com as famílias e misturando as casas. O menininho, gente, se eu não me engano, de dois anos, falou assim para o outro no Meet, na sua casa tem corona? Aí o menino falou do outro lado, dois anos. Não! Aí o outro falou assim, mas e essa bolota aí? Era um filme que tinha umas pontas, assim, muito parecidas com um símbolo do dado na televisão. Quem disse que menino pequeno não interage, gente? Quem disse que são sensíveis, a isso? Eu tenho dito muito isso, sabe, Doca? Que talvez por não saberem se expressar verbalmente, a gente acha que é criança e que não tem noção do que está acontecendo, mas que a gente precisa ter esse olhar sensível para esse sujeito de criança, que muitas vezes, né, a interação era na escola que agora estão presos dentro de casa, essa socialização com seus pares presencialmente, né? Então, o que a gente oferece, até a emenda com que eu ia falar que você falou, tem que ser muito significativo, né? E aí, coloquei aqui também a importância da escuta do professor, quando você diz daquele exemplo do biome da idosa, né? Ele está ali construindo inferências que dependem mais do conhecimento de mundo que ele tem, e essa professora só deu conta de entender isso porque ela teve essa escuta atenta e fez a conexão com o que estava sendo trabalhado naquele momento, né? Eu queria lembrar, desculpa te interromper, um ponto aí de tensão com as famílias. Então, as professoras, nós combinamos que os minutos iniciais e os finais dos encontros síncronos, nós tínhamos que escutar essas crianças. E aí, realizar as atividades, mas deixar, essas crianças queriam mostrar o gato, queriam mostrar o quarto, enfim, o brinquedo, e daí não dava para a gente fechar os olhos para isso. Então, algumas famílias dizem, olha, estão achando que estão conversando muito, precisam da atividade, custa para chegar à atividade, quando chega à atividade acaba o tempo. Isso no começo, mas precisamos de viver isso com as crianças. Foi uma opção. E aí, continuando com isso, você vai falando e eu vou junto, eu coloquei aqui bem grande, a importância da rotina. A rotina não se quebrou para eles, então, você mostrando o trabalho com a rotina, quer dizer, e o outro me mostra a rotina dele em casa, então, a gente precisa, mesmo nesse contexto remoto, de alguma maneira, construir com eles a rotina para eles não ficarem perdidos num mundo que já está todo perdido, né, Doc? Assim, que a gente não tem referência de quando vai acontecer isso, quando eu vou poder, enfim. Então, uma rotina, como elemento não só para que essas crianças possam ter segurança, né, e entendimento do processo, mas como uma estratégia também de alfabetização, né, na perspectiva do letramento. e ajuda a organizar a casa, a rotina da criança, a rotina da criança. Segunda-feira, ontem, parece para tanto tempo, nós fizemos uma roda temática de conversa com as famílias que foi rotina, né, como é que é a rotina em casa, como é que eles estão dando conta, o que a gente pode fazer para ajudar, enfim, essa é uma iniciativa que nós já fizemos duas, uma sobre literatura, outra sobre rotina, e daqui um mês uma outra temática para discutir com as famílias. Você acha que nós vamos ficar até amanhã? Porque aí eu vou olhando aqui para o chat, vou... O Príncipe, está me dando uma agonia, sabe por quê? O chat não está visível para mim, não? Pois é, eu estou vendo tudo. Ainda bem, você não está vendo, ó, senão a gente não quer parar mais. O que que acontece? Deixa eu ver aqui, né, essa questão do professor ter clareza, né, de por que que ele está fazendo aqui, dos objetivos de aprendizagem. Deixa eu ver aqui que eu vou juntar tudo, tá? Aí, tem uma observação que eu quero fazer como formadora mesmo, né, que transita nas escolas. Quando você traz essa caixa, que muitas vezes a gente chama de caixa amarela, como você falou, que é a caixa de jogos de consciência fonológica, a grande maioria das escolas públicas receberam essa caixa. Então, eu sempre falo para os professores da rede privada, ela não está aí, mas como você bem mostrou, a gente pode construí-la, né, isso é uma coisa. E na pública, muitas vezes, eu fico chateada, porque já teve escola antes de eu chegar e ver a caixa lá no plástico, cheia de poeira dentro da biblioteca. Então, assim, foi muito bom você mostrar, até para as pessoas procurarem e cobrarem, porque o lugar dessa caixa é dentro das salas de aula de turmas de alfabetização, né, então, assim, fiquem atentos, porque ela foi feita para circular e ela é tão rica, mas tão rica. E, assim, eu lembro muito de Magda, né, Magda Soares, dizendo, assim, que a consciência, eu sempre falo isso, que a consciência fonológica não é a única habilidade do processo de alfabetização e letramento, mas, sem ela, a criança não consegue avançar nos níveis de escrita, e aí a gente fica naquela peleja, né, usando uma palavra que você gosta muito, aí o Timitã, né, naquela peleja para poder alfabetizar o menino, e muitas vezes eu chego com jogos, com brincadeiras, né, e por meio do significado que ele dá para o jogo, ele começa a dar significado para as palavras e a fazer associações entre as palavras também. Você falou duas coisas que eu gostaria de comentar. Primeiro, a escolha dessa caixa amarela para essa apresentação foi pelo motivo que você destacou. Essa era a nossa intenção, minha e das professoras de primeiro e segundo períodos, mas esse trabalho apresentado é das professoras do segundo período no segundo semestre, e que se estende ensino fundamental. Num projeto de extensão aqui da FUMEC, durante os três anos eu fui às escolas públicas com um grupo de alunas para trabalhar com este material com um grupo de crianças indicado pelas professoras, uma meia dúzia de crianças e eu tinha três bolsistas. Era custoso para achar a caixa na escola e eu falava, gente, eu acho que, deixa eu ir lá naquele lugar que a casinha, eu acho que eu vou, enfim, eu tive que justificar. Outra coisa sobre formação de professora, não adianta quando se tem a intenção de fazer formação de professor trazer repertório de atividade. Porque a reprodução de atividade, se não compreendida, tanto faz, é uma atividade mecânica. Em nome de uma ludicidade, não acho que é uma boa escolha. Então, formação de professor, você pode até estar discutindo o material, mas você não discute exatamente a prática, mas a concepção. Porque se compreende a concepção, não só usa aquela, mas cria muitas outras práticas. Mas a intenção dessa fala nossa aqui foi repertório. Então, vou responder uma coisa e vou comentar sobre isso que você falou. Essa caixa só chegou para o ensino fundamental anos iniciais, escolas que têm anos iniciais, mas se vocês colocarem caixa de jogos de consciência fonológica UFPEL, PNAIC, UFPEL, vocês conseguem ver, isso, CEL, vocês conseguem achar como funcionam esses jogos e inclusive criar a partir deles. Ok? Eu não digo mais, tem um manual feito pela equipe, teórico, gente, antes de cada jogo, explica a concepção, explica a intervenção, sugere encaminhamento, maravilhoso. Tem outros materiais também circulando, nós escolhemos esse, mas tem outro. E aí você falou uma coisa que é o aprender fazendo, ele é ótimo, eu brinco que a sala de aula é um laboratório, eu posso ser professor de primeiro, de segundo, seja lá do que for, 20 anos, mas que cada ano eu sou uma, porque a busca do professor tem que ser sempre essa de aperfeiçoar, né? E aí é isso, eu posso fazer uma coisa linda, mas se eu não souber o objetivo daquilo, se perde. E ludicidade, escola é um lugar do lúdico, sim, mas para além disso é o lugar desse conhecimento escolarizado, né? Esse pedagógico que a gente que tem. E aí eu coloquei aqui mais coisa, quando você traz a questão, acho que da criança contando a história, eu já perdi aqui, mas a importância, e eu dialogo com essas pessoas que estão aí falando de crianças de 4, 5 anos, da importância da produção de texto oral, né? Então lembrar que a produção de texto não se dá só na prática de escrever, né? como a gente, mas de dizer também, de repente contar uma história, de dizer sobre um acontecimento, de falar sobre uma notícia, então a gente precisa pensar nessa diversidade também, não só de estratégias, mas de gêneros. E aí, pode falar? Não à toa, por exemplo, ensinar a criança a construir um brinquedo, nós encaminhamos para alguns, escrito, para outros, gravado, para outros em forma de vídeo, para escutar o mesmo gênero discursivo a partir de diferentes possibilidades. Então, a fala, a oralidade é a primeira que vem. Quando a gente pode usar a oralidade para também se trabalhar de forma contextual esses diferentes gêneros discursivos, para um propósito concreto, nós não deixamos de fazer isso em nome da escrita, porque isso vai sustentar, inclusive, as produções de textos futuros. Com certeza. E aí, nossa, nosso tempo extrapolou, mas tem duas coisas, uma, inclusive, que você começou falando também, sobre a Mônica Correia, teve uma vez que a gente estava junto numa, enfim, fazer, proferir, num encontro, e aí a pergunta era sempre assim, alfabetiza ou não alfabetiza na educação infantil? E aí a gente lembrar, gente, porque tem gente que falou sobre isso, que não é o lugar do menino sair lendo e escrevendo, que não é um lugar de preparação para o ensino fundamental, mas que, como o Doca bem disse, a experiência com a leitura e com a escrita, ela tem início bem antes, muitas vezes, da entrada do menino à escola, então, a escola, já na educação infantil, é o espaço de contato com o escrito, e aí é óbvio, que se eu vejo a minha professora contando uma história e que aquilo me desperta, que se ela me traz um jogo que tem ali a questão da leitura e da escrita, que se ela me traz uma rotina, seja ela ilustrada, seja ela escrita, ou começa a ilustrar, depois eu passo para a escrita, vai me trazer o desejo o desejo por me apropriar de maneira autônoma desse processo de ler e escrever. Então, assim, não é que vai preparar, mas as nossas práticas são fundamentais para a interação que esse menino vai ter com a leitura e com a escrita e para ele se alfabetizar no momento em que esse processo tiver de ser mais sistematizado que é no ensino fundamental. E eu estou vendo o que você quer falar, né, Doca? Ou não? Eu gravei. Essa palestra, essa fala nossa, que é essa interação, ela está no eixo da alfabetização e do letramento, mas isso não é isolado e não é em primeiro lugar. Se estivéssemos falando de outras temáticas, teria que ser com a mesma riqueza e talvez com uma amplitude maior, porque a leitura em si, ela está inserida dentro de um contexto que tem características próprias, com sujeitos de carne e osso com características próprias. Não é um viraceiro, é um é de quatro anos, é um som de cinco anos e que inclui a leitura e a escrita, mas não é exclusividade. E aí, por fim, né, tem uma pessoa que fez a pergunta várias vezes no Darma, alguém perguntou como alfabetizar uma criança analfabeta no terceiro ano. Eu não sei se você vai acordar comigo, Doca, mas eu acho que não tem receita. A gente precisa trazer práticas que sejam significativas e que levem essas crianças, independente de estar no terceiro, no primeiro, na educação infantil, a pensar sobre a escrita, né? Então, assim, a gente não tem como a gente dar uma receita de que é assim, inclusive porque a gente sabe que cada criança, além do seu tempo, tem o seu modo de aprender, né? Que é um desafio que a gente está tendo nesse ensino remoto, uma vez que a gente teve muito pouco tempo com esses meninos no presencial, porque a gente fala, ó, esse menino, talvez se eu tentar essa estratégia, dar certo, né? Então, a gente não tem receita. O que a gente sabe é que precisa ser significativo, né? E precisa ser bem elaborado, porque é isso que você falou, não pode ser só o lúdico, tem que ter uma proposta que leve à reflexão sobre o funcionamento da linguagem. E aí, por fim, porque se você quiser falar mais, eu quero dizer que mesmo, né, trazendo um pouquinho para o público, porque dá muito tempo também, a gente não pode falar, que o fato de a gente não estar com os meninos não significa, e não ter os meninos como as escolas privadas em sua maioria estão tendo, né, diariamente o momento com os meninos ao vivo, não significa que a gente não possa fazer nada, tem muita coisa que a gente pode fazer, claro, como é que isso vai chegar, como é que isso vai ser, como é que a criança vai se apropriar disso a gente não sabe, porque não depende só dele, depende das intervenções que a família faz também, e a gente não está ali nesse dia a dia no diálogo. Mas na hora da gente pensar estratégias, gente, a gente precisa o tempo inteiro pensar que criança eu tenho, ah, não deu tempo de conhecer o meu aluno, mas pela idade, né, pelo perfil que a gente viu inicial das crianças, a gente consegue pensar quais são as estratégias, e eu sempre falo nunca nivelar por baixo, a gente tem que dar oportunidade para todos, então essas, essas dinâmicas, eu nem gosto de falar atividades, mas essas propostas pedagógicas, seja como for, porque cada escola tem autonomia para construir a sua, elas precisam favorecer que o menino, de fato, ele tenha a percepção de que a escola continua com ele, que a escola é um lugar prazeroso, e ao mesmo tempo que ele possa construir reflexões, conexões, para se apropriar da linguagem. Agora, independente de estar no terceiro, no primeiro, no segundo, ele vai ser alfabetizado, aí é uma coisa que a gente não tem controle, que eu penso que, inclusive, na privada também não, você pode ter um acompanhamento melhor, mas se ele vai ser ou se ele não vai ser, a gente não sabe, então eu sempre falo, a gente não sabe o que será, mas a gente sabe que somos professores, e que como professores, a gente tem essa função, e eu diria até essa obrigação, de levar o melhor para essas crianças, seja da maneira que for, no sentido disso, seja tendo as ferramentas que for, mas dentro daquele conjunto de ferramentas que eu tenho, que eu sempre ofereço o melhor a eles, pensando que não é muito em termos de quantidade, mas que tem que ser muito em termos de qualidade, né? É isso, minha querida. Então, tá, vou agradecer todo mundo, falei que o certificado, gente, é por meio do livro que vocês preencheram, vai para o e-mail, quero agradecer muito, estou com medo aqui, com algumas pessoas que eu vi mandando beijo para você, para mim, a Glaucia, a Karen, Vanessa, a Ângela, a Ariadne, nossos alunos, Carla, ixi, velhinha, Carla, Sandra e Sandra, tem duas Sandras aí, mas tem a gente, desculpa, porque eu não vou falar de todo mundo, porque eu já até perdi a folha, tem uma tal de Juli que mandou mamãe parabéns, te amo filha, tem uma tal de Leninha, lá está a Lisa, viu, te vendo aí, e é isso, gente, a gente quer agradecer muito, como a DOC e eu falamos de alguma maneira, a nossa conversa não se encerra aqui, né, DOC, teríamos outros encontros, e queria reforçar com vocês que a FUMEC, o curso de pedagogia, tem esse compromisso, né, de diálogo, de formação constante dentro e fora da universidade, e se quiserem saber mais sobre nós, estamos lá no site da FUMEC, um beijo para todo mundo, vou te deixar, DOC, vou te despedir. A próxima, o próximo webinar é sobre o registro dessas atividades para fins de comprovação de carga horária, carga horária letiva, e você já finalizou muito bem, eu só tenho a agradecer e falar uma coisa para essa professora que tem a criança que está pelejando para aprender a ler e escrever no terceiro ano, não desista dela, se ela não puder contar com você, com quem ela vai contar? Isso já adianta. Para essas crianças é que tem que ir, para essas crianças é que tem professor. Eu sempre falo isso, assim, esses que chegam, que muitas vezes a gente fala bonzinhos, é porque já tem uma estrutura, inclusive, familiar por trás, né, então o nosso cuidado tem que ser muito maior com esse que ainda não chegou lá, tem que ser com todos, mas tem que ter um olhar diferenciado. Olha só, então, para a gente fechar, eu vou falando aqui, pessoal, obrigada, Gislene, Carol Martins, Sandra, Carla, Verinha, Luceli, Adriana, Mota, Fran, Ariadne, Dani de Pedro Leopoldo, pessoal de Pedro Leopoldo, Sandra Colares, a Bela, a Karen, a Patrícia, a Jaque, a Cris Ramiro, esses foram os que, ih, tem mais um tanto, Rizelle, então, gente, obrigada, um beijo para todo mundo, desculpa não falar, não deu para acompanhar todo mundo, até a próxima. Muito obrigada, Cris, e obrigada a todo mundo que assistiu e dedicou um tempinho a gente. Obrigada. 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 Obrigada.